E a Stephanie Brito anunciou para o público que está à espera do seu segundo filho, ela que é casada com o Igor e eles já são pais do Henrico que está com 3 anos. Na legenda do vídeo publicado, ela escreveu Nem nos meus sonhos imaginei tantas bênçãos na minha vida. Nossa família está crescendo e com um coração cheio de gratidão e alegria viemos compartilhar com vocês a melhor notícia dos últimos tempos. Meu filho, você já não tem ideia do quanto te desejamos e o quanto você está sendo esperado por todos nós, especialmente pelo seu irmão que pergunta todos os dias quando você vai chegar. Gente, já tentei algumas vezes aqui gravar sem chorar, mas não tem a menor condição. Então assim, lá que é, porque aqui a gente, né, vida real. Eu estava louca para poder contar para vocês, eu estava muito ansiosa para poder dividir com vocês a melhor notícia, o melhor acontecimento dos últimos tempos. Depois de um ano muito difícil para a minha família, de muitas provações, enfim, enfrentamos todas super unidos. A gente recebe também todo mundo junto, graças a Deus, todo mundo podendo aproveitar muito esse momento. Ai, gente, eu estou assim, nem sei onde eu vou parar. Mas a gente está muito feliz, esse bebê foi muito desejado, muito esperado. A gente queria muito dar um irmão para o Henrique, como é irmão, que Deus enviasse. A gente ganha mais um meninão, que coitado. Vai ser muito esmagado e já é muito, muito amado. É a cerejinha do bolo da nossa família, era o que faltava. E eu não poderia estar mais feliz e mais chorona. Não sei onde eu vou parar. Enfim, é isso. Estava louca, louca, louca para poder contar para vocês. Aqui é um lugar que eu me sinto muito acolhida, sempre recebi muito amor, muito carinho de vocês. Então, quis dividir a melhor notícia dos últimos tempos, a melhor coisa que poderia ter acontecido nas nossas vidas. E para vocês acompanharem, até porque assim, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo, a minha barriga está enorme. Eu não estava mais conseguindo sair e disfarçar muito a barriga. Amarrava um casaco, botava um vestido mais larguinho, mas assim... Vamos ter outro meninão aí pela frente, viu? O bichinho é grande. Pela outra, a gente já dá para ver que... Mamãe aqui só faz filho grande. E é isso. Prometo dividir tudo com vocês, contar tudo para vocês. Da melhor fase do mundo. Eu estou muito, 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 muito feliz. Eu sei que eu já falei isso várias vezes. E vocês vão me ouvir falar muitas vezes. Porque eu estou muito, 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 muito feliz. Porque eu estou muito, muito, muito feliz. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.